Olá, eu sou o Cronos e no vídeo de hoje pessoal nós vamos ver aqui animais bizarros e selvagens que invadiram a casa das pessoas Mas seguinte, antes de começarmos a ver todos esses vídeos, esses animais muito loucos galera Eu já peço pra você agora nesse momento, já clica aqui embaixo no like, beleza? Deixa aquele joinha no vídeo e também se inscreve no meu canal porque já estamos chegando a 6 milhões de inscritos Então vamos parar de enrolação e bora pro vídeo Pessoal, o primeiro animal que nós vamos ver hoje aqui é um urso muito louco que toca piano Sim, você não ouviu errado, o urso toca piano Assiste o vídeo até o final pra você poder entender Se liga pessoal, olha só, aqui tem uma câmera de segurança na casa e vocês vão perceber Eita, olha o barulho Meu Deus do céu, estão quebrando alguma coisa aqui dentro da casa Olha o que que está quebrando, mano Olha quem apareceu, a margarita galera, olha aqui Mano, olha o tamanho do urso O urso invadiu a casa, como vocês podem perceber Ele está dando aquela olhadinha pela janela ali, calma e tranquilamente E aí, olha o que que ele vai fazer mano Sério, na hora que eu ouvi esse vídeo eu não acreditei Olha lá, ele está indo embora Só que na hora que ele vai embora, ele olha para o piano Meus amigos, olha o que que esse urso vai fazer Ele olha para o piano Mano, o urso começa a tocar piano galera, do nada Não, olha isso aqui E ele ainda, meu Deus Ele está olhando para a câmera Ele, que que é isso Esse urso é mais artista do que muitos artistas que tem no mundo Ele está indo embora, de repente ele olha para o piano Ele sobe, toca o piano ali E olha para a câmera que está filmando ele ainda Mano, sensacional galera Imagina você na sua casa né Começa a ouvir barulho de piano tocando Eu não sei se você ficar com mais medo de ter um piano tocando de madrugada Ou se você descesse e encontrasse um urso tocando piano na sua casa É realmente, eu acho que as duas coisas iam ser muito assustadoras Pessoal, agora presta atenção nisso Meu Deus do céu Olha o tamanho dessa cobra dentro da piscina Que que é isso meus amigos Você está doido? Que é isso mano? Eu vou tentar pausar no momento aqui que dê para ver a cobra inteira Os caras são muito corajosos Ah, eles vão tentar capturar a cobra galera Está dentro da piscina Se liga no tamanho Olha só, agora eu acho que vai filmar melhor a cobra ali A piscina já é gigante E olha o tamanho da cobra dentro da piscina Meus amigos, você está ficando doido? Imagina você aí de bom na sua casa galera Nesse calorzão que está fazendo agora nessas épocas do ano E fala assim, mano Hoje eu vou para a piscina que eu quero me refrescar e tudo mais E de repente quando você entra na piscina Pum, tem uma cobra gigantesca dentro da piscina Que parece que vai te engolir Credo mano, tá maluco? Depois disso aí eu acho que eu vou ficar traumatizado de entrar na piscina à noite Porque à noite tem piscina que não tem muita iluminação E não dá para ver direito o que tem dentro dela Então agora eu acho que eu nunca mais vou entrar na piscina Para falar a verdade Mas olha o tamanho dessa cobra É muito gigante galera Olha lá, agora ela está meio que se enrolando Se liga mano, a cobra está chegando perto do cara Ela está nadando tranquilona na piscina Ela está simplesmente se refrescando Um calorzão Ela pensou assim, ah tem uma piscina aqui Vou ficar curtindo de boa essa tarde maravilhosa Mano, o cara vai tentar pegar ela pessoal Ele vai tentar capturar a cobra para tirar ela da piscina Mano, os caras pegaram a cobra Olha o tamanho dela Que isso Meu Deus, ela é gigante galera Bom, lembrando aí que se alguma vez na vida Você encontrar alguma cobra na sua frente Nunca tente pegar ela Porque obviamente esses caras aqui são profissionais Então pelo amor de Deus Eu não preciso nem explicar isso né Mas agora o vídeo que vocês vão ver é bizarro É simplesmente bizarro Olha o tamanho desse lagarto que foi encontrado Tentando invadir a casa do cara Se liga Olha isso galera Meu Deus do céu Mano What? Mano, olha o tamanho do lagarto É gigantesco Sei lá, ele é maior do que um adulto E ele está tentando Mano, o lagarto está em pé Ele está em pé Tentando abrir a maçareta da porta O que está acontecendo com esses bichos gente? Os bichos no mundo Estão ficando muito inteligentes Olha isso Ele está em pézinho ali de boa mano Está tentando abrir a porta Tem um cachorro que não para de latir Tentando pegar ele O cachorro está mais com medo do lagarto do que tudo mano O lagarto está tranquilão O lagarto está suave, está de boa Está encostadinho na parede O dono da casa está tentando tirar o lagarto dali né Porque pelo amor de Deus Olha o tamanho do bicho O bicho é quase maior do que o dono da casa galera Para vocês terem noção Olha isso velho Não, repara nisso velho Repara Tem um cachorrinho aqui dentro O cachorro está latindo igual não sei o que E o lagarto está tranquilaço galera Ele está de boa ali Suave Ele estava só querendo entrar dentro da casa das pessoas né Tomar um cafezinho Assistir uma televisão Apenas isso que ele queria fazer Agora mais uma vez Se liga nesse urso galera Olha o que ele vai fazer mano O urso está tranquilão ali na frente da garagem das pessoas Aí mano Ele abriu a garagem galera Como assim mano Ele simplesmente foi assim ó Abriu a porta da garagem facilmente E está tirando Ele está tirando o lixo para fora Mano como assim O urso está Mano Esse é o urso mais educado que eu já vi na minha vida Ele simplesmente foi lá para tirar o lixo para fora Ele foi jogar o lixo da casa né Lá do lado de fora Para as pessoas poderem passar depois E recolher o lixo mano Nossa mano Esse urso aí está de parabéns Ele é um urso muito educado E muito prestativo né Mentira galera Pelo visto ele está com fome Coitado Olha lá Ele está procurando alguma comida dentro do lixo E esse outro aí Que isso mano Ô louco O urso invadiu o carro Mano o urso está roubando o carro Vamos cara Que que é isso mano Como assim Que doideira galera Eu nunca vi isso na minha vida mano Olha o tamanho do bicho Ele invadiu Mano o urso está entrando no carro Mano Eu estou rindo disso Porque aparentemente ficou tudo bem né Mas lá na hora Imagina para o dono do carro Deve ter sido assustador Imagina o urso começa a invadir o seu carro Ser roubado por um urso E ele continua lá dentro do carro velho Que isso Mais um urso Meu Deus Esse urso Esse daí abriu a porta do carro Mano Que que está acontecendo com esses animais Galera Ele está brincando velho Ele está roubando comida dentro do carro Que que é isso Tem mais de um Tem mais de um urso Galera Que que está acontecendo com esses animais mano Eles estão ficando profissionais Não Primeiro que era um lagarto gigante Tentando abrir a maçaneta da porta da casa da pessoa Agora tem outro urso Que ele simplesmente abriu a porta do carro Como se fosse um ser humano É Eu sinceramente Eu não estou entendendo o que está acontecendo com o planeta Terra Olha de novo galera Olha o jeito que ele abre a porta Ele abre igualzinho A gente faz na nossa vida Olha isso Ele abriu a porta Tranquilamente E entrou no carro velho E galera Agora manos Foi um leão Sim Um leão que invadiu a cozinha da casa de uma pessoa Olha só Se liga galera Olha o leãozinho aqui Meu Deus do céu O leão está destruindo a cozinha Olha a carinha dele galera Meu Deus do céu Aparentemente é um leão filhote né Menos pior Porque geralmente Todo animal filhote né galera É mais brincalhão Só gosta mais de brincar mesmo né E aparentemente foi isso que ele fez Meu Deus do céu Só que a brincar Que isso velho É Eu acho que esse leão Ele estava com muita vontade de brincar Porque aparentemente ele quebrou a cozinha inteira da casa da pessoa Caraca galera Esse leão Ele deu um prejuízo grande velho Olha isso Ele invadiu Ele estava brincando com a cortina da cozinha Mano Ele destruiu a cortina inteira galera Olha a carinha dele Ele ficou na cozinha de boa Tranquilão Aí depois ele foi capturado E mandado de volta para a natureza né Mas meus amigos Imagina você estar de bom na sua casa Tomando seu cafezinho Quando de repente Um leão invade a sua casa É Eu acho que isso vai ser um pouco Vai ser um pouco assustador Mas seguinte galera No vídeo de hoje Nós vimos aqui Vários animais Que resolveram invadir a casa das pessoas Se você gostou desse vídeo E quer mais vídeos assim Não esquece de dar o joinha aqui Se inscreve no meu canal também E eu te espero amanhã Para mais um vídeo E tchau